Pois é, preste atenção nessa história. O rapaz conheceu a mocinha. Aí ele disse, vem cá, o que você faz da vida? Ela disse, olha, eu faço programa. Ih, é? Programa? Aham. E quanto que você cobra? Ela disse, olha, cobro tanto. E a forma de pagamento? Olha, PIX, crédito, débito, essa foi a conversa entre os dois. Aí o rapaz falou assim, mas vem cá, você facilita? Tem uma forma mais facilitada assim? Ela falou, olha, eu tô precisando fazer uma compra lá em casa. De repente a gente pode alinhar uma compra aí. Ele falou, pronto, fechou. A compra eu posso fazer. Vamos ali então dar uma brincadinha. Aí foram, né? Era aquela brincadinha bacana, terminou a brincadeira. A mocinha disse, olha, então agora vamos lá no mercado que eu preciso fazer minha compra. Preciso chegar em casa ali com a compra. Ele falou, beleza, vamos lá. Chegou no mercado, a mocinha encheu um carrinho de compra. Vai vendo? Presta atenção. Encheu o carrinho de compra. Aí ele disse, olha, você não vai pegar carne não? Ela falou, é, até carne. Ele falou, aproveita minha filha, eu tô pagando. Vai lá, pega lá, pode encher um carrinho de carne também. Ela falou, e agora? Enquanto a mocinha foi lá, ele disse, ó, e aí volta aqui, deixa a bolsa aqui. Eu sei que você não tem dinheiro mesmo. É, eu sei que você não tem dinheiro, deixa a bolsa aqui que eu vou cuidar pra você. Vou ficar aqui na lanchonete tomando aqui uma Coca-Cola, um Guaraná. Você vai lá e faz a compra. Pega a carne agora. Rapaz, quando a moça voltou, ela não encontrou mais o camarada, não encontrou a bolsa, celular, tudo. Além de fazer o programa, não pagar, não pagou a compra e ainda furtou os objetos da moça. Ela veio então aqui, na delegacia, né, na DERF, chorar as pitangas, né, e falou com os investigadores aí, o pessoal disse, não, fique tranquila, fique tranquila que a gente vai dar um jeito e vamos recuperar aí os seus pertences. E foi o que aconteceu. Rastrearam o celular e encontraram o celular que ele tinha vendido pro irmão dele. Vai vendo, o camarada é liso, rapaz. Mas aí não demorou muito, a casa dele caiu. Você pode ver na imagem o momento que ele vai chegando aqui na delegacia pra ter que se explicar. Os materiais da moça foram todos recuperados. E o doutor delegado falou a respeito desta situação. Os policiais tomaram informações de que determinada pessoa estava com um celular que foi subtraído numa oportunidade. Então, obter a localização dessa pessoa, né, desse suspeito, e aí se deslocaram até Santa Carme e fizeram apreensão em flagrante delito dele. O suspeito, né, a princípio ele tomou um serviço da pessoa, né, e na hora de fazer o pagamento ele ludibriou ela, inclusive num estabelecimento comercial, e aí subtraiu os pertences dela, subtraiu a bolsa, né, junto com o celular, e aí levou e depois passou pra frente, né, passou pra frente pra outro indivíduo, outro suspeito, um receptador, que também foi preso em flagrante delito. Tchau. Tchau.